A paz meu irmão, a paz minha irmã, que bom nos encontrávamos, quarta-feira podemos partilhar um pouco a palavra de Deus nesse momento cenáculo na sua casa, esse momento de encontro que nós temos com Deus através da sua palavra mais uma vez nos unimos ao coração de Nossa Senhora, para que ela como mãe nos norteie a conhecer mais e mais do seu filho Jesus, amém? Pega aí a sua Bíblia e vamos no Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos de 15 a 20 São Mateus capítulo 7 versículos de 15 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, cuidado com os falsos profetas Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes Vós o conhecereis pelos seus frutos Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus Uma árvore boa não pode dar maus frutos Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo Portanto pelos seus frutos vós o conhecereis Palavra da salvação, glória a vós Senhor Meus irmãos, é uma palavra de dois mil anos, uma palavra antiga Proferida pelo Cristo que caminhou nessa terra Mas é uma palavra atual A beleza das palavras de Jesus é que elas são palavras de vida eterna E a beleza dessa palavra, que embora ela tenha tantos anos Ela é ainda uma palavra muito do hoje, do agora Israel tinha falsos profetas E quem são esses falsos profetas? Aí Jesus dá a dica de como reconhecer um falso profeta Pelos frutos Por aquilo que ele produz Por aquilo que ele causa na vida dos outros Por aquilo que ele manifesta a quem está perto E leva aquela pessoa à mudança de vida Certa vez eu escutei que um bom evangelizador Uma pessoa que evangeliza de verdade Não quer fama, não quer reconhecimento Não quer selfies, não quer fotos Não quer reconhecimento da parte de ninguém Mas um bom evangelizador se alegra Quando aquele que ele evangelizou Se torna outro evangelizador Quando aquele pelo qual ele anunciou a palavra Também começa a anunciar O falso profetismo que nós temos hoje Está muito explícito E o que digo não é julgamento Mas é uma realidade que está à torta e à direita Que nós estamos vendo Podemos ver nas TVs, nos rádios Podemos ouvir nas rádios Podemos ver nas mídias sociais Hoje nós temos um profetismo E aí daí é onde deriva falsos profetas Um profetismo que massageia o ego das pessoas Nós temos muitas vezes um evangelho Que não é o evangelho de Cristo Mas é um evangelho que força as pessoas A viverem em função de si mesmas Um evangelho que cultiva no coração das pessoas Um egoísmo Não é o evangelho de Jesus Que nós vamos ver nessa aí da semana Ainda nessa semana Algumas coisas acerca disso Mas é um evangelho que cultiva somente um egocentrismo A fé que é produzida hoje É uma fé egocêntrica Não uma fé de adoração Uma fé de reconhecimento de quem é Deus Uma fé de reconhecimento de quem é o Senhor Uma fé que quebranta os corações Que leva os homens ao arrependimento Que leva as pessoas a mudarem de vida A deixarem o pecado A lutarem contra aquilo que está errado Não Mas é uma fé que cultiva simplesmente Saciar a sua vontade É uma fé baseada no financeiro Na prosperidade É uma fé baseada no que você dá Você pode receber Se você dá pra Deus Deus tem que dar pra você Como se Deus tivesse a obrigação De fazer alguma coisa pra mim É quase que uma imposição Na pessoa de Deus É uma fé que distorce o evangelho E isso é falso profetismo Já nos tempos de mil quinhentos e oitenta e poucos Padre Vieira Fez um grande sermão Da vida de Santo Antônio Padre Vieira já denunciava isso Nos seus sermões Lá em mil quinhentos e oitenta e dois Padre Vieira falava Justamente desse evangelho Que não produz conversão De um evangelho De um falso profetismo Que não leva as pessoas a mudarem de vida E eu tenho medo disso Eu tenho medo E policio todos os dias o meu coração E não estou falando isso pra ser melhor do que ninguém Mas essa é a responsabilidade que eu tenho Enquanto homem que vem na frente de uma câmara E prega a palavra de Deus pra você É responsabilidade que eu tenho Quando reúno centenas de pessoas Pra pregar a palavra Pra falar de Deus Nos ministérios que Deus me deu Nos grupos que eu vou Nas cidades onde eu vou pregar É a responsabilidade que eu tenho que ter De pensar Se aquilo que eu estou pregando Se aquilo que a minha broca está anunciando É realmente a palavra de Deus Ou é uma percepção errônea Que eu trago Todos os dias eu tenho que pensar Naquilo que estou pregando Pra saber se a minha pregação Tem levado pessoas Homens e mulheres Jovens, adultos, anciãos Se a minha pregação Tem levado as pessoas A mudarem de vida A serem um esposo melhor Uma esposa melhor A serem um homem de Deus Uma mulher de Deus Um filho diferente Ou se a minha pregação Simplesmente serve Pra fazer os outros chorar Arrepiar Causa só emoção Mas não causa mudança Causa só motivos De emocionais Mas não causa Transformação de vida E é isso que Jesus fala Vós o conhecereis Pelos frutos A nossa pregação Tem que transformar vidas A nossa compromisso É com Cristo Não com os homens São Pedro já nos alertava isso Antes agradar a Deus Do que aos homens Mas esse falso profetismo É alimentado por pessoas Que não estão dispostas Preste atenção Nisso que eu estou dizendo Por que que o falso profetismo Tem crescido nos nossos tempos Porque o falso profetismo Se alimenta de falsos cristãos O falso profetismo Se alimenta de pessoas Que não estão dispostas A seguir Cristo Não estão dispostas A mudar de vida Não estão dispostas A buscar santidade Mas estão dispostas Até carro do ano Casa cheia Carro bonito Casa cheia Casa bonita Estão dispostos A encher Como se os bens materiais Fossem sinônimos de bênção Os falsos profetas São alimentados Por falsos cristãos Os falsos profetas São sustentados Por pessoas Que não tem compromisso Com Deus Mas compromisso Com o seu interesse Com o seu umbigo Com a sua vontade Exclusivista De possuir bens Nessa terra E Jesus já nos alertou Quem receber sua recompensa Nesse mundo Não receberá No mundo vindouro Pensemos bem Pensemos bem Porque Às vezes Esse falso profetismo Que se espalha De uma teologia De prosperidade De bem estar De suavidade Não existe Cristo sem cruz Não existe Cristianismo Sem luta Não existe Fé católica Sem assés E conversão Se você não quer Que o falso profetismo Cresça Então não seja Um falso cristão Antes de buscar As suas glórias Busque a glória De Deus E o resto Virá por acréscimo Pense bem Deus abençoe Sua vida E até o próximo programa Se Deus quiser Olá meu irmão Minha irmã Aqui é o Fernandinho Da comunidade Senato E eu tenho um convite Para fazer para você No finalzinho de outubro Comecinho de novembro Eu vou estar acompanhando Um grupo de pelegrinos Para a Fátima Para celebrarmos juntos Os cem anos da aparição De Nossa Senhora Nós vamos em Fátima Lá em Portugal Nós vamos visitar Porto Sintra E tantos outros lugares Maravilhosos Nós vamos visitar A casa dos pastorinhos Nós vamos poder rezar Em tantos lugares Que estão ali Mostrando as aparições De Nossa Senhora São momentos marcantes Depois nós vamos lá Para a Espanha Nós vamos em Madrid Nós vamos em Ávila Onde viveu Santa Tereza Reformadora do Carmelo E em tantas cidades Que nós vamos poder Rezar Nos divertir Conhecer Viver momentos De experiência com Deus Através dessa viagem Estou esperando por você Ligue 3409-6990 E venha viver Essa peregrinação maravilhosa Tá bom? Deus abençoe Até lá A comunidade cenáculo Imaculado Coração de Maria Convida para a sua Sétima festa Do Imaculado Coração de Maria A festa em comunidade Com a alegria do Senhor Duas semanas de festa De 22 a 25 de junho E de 29 a 2 de julho Uma festa em louvor Ao Imaculado Coração de Maria Com missa todos os dias Barracas típicas e espaço para crianças Shows com música ao vivo todos os dias Apresentações com Banda Mr. Bean Malabarizando Guilherme e Rafael Banda Ted Black Index Pedro Paulo e Paulo Vitor Nona Gota Hashtag DJ Morato DJ Renatinho DJ Lucas Será na Avenida Dom Pedro Número 1040 No Jardim Petráglia Festa é bom Em comunidade é muito melhor Guim Joias Alianças de casamento Anéis Pulseiras E correntes em ouro e prata Variedades em peças de alta qualidade Oficina anexa para concertos em geral Venha conhecer as alianças de moedas antigas Faça um orçamento com Wagner Maura Que tem mais de 40 anos no mercado Guim Joias Rua Saldanha Marinho 1632 Centro Eu sou o Alexandre Noronha de Oliveira Advogado Adquiri um apartamento no Balneário da Canastra Em Faina Lembrando o doutor Fábio Liporoni Gostei muito do negócio realizado com o doutor Fábio Liporoni Porque a cidade de Rifaina tem se desenvolvido bastante em termos de turismo Eu entendo que foi um bom negócio Porque é uma oportunidade de unir a família em torno do lago E nós temos passado bons momentos de lazer com a família Meu nome é Camila Torralmo Sou professora de Educação Física Hoje venho expor a minha satisfação Eu comprei meu apartamento na imobiliária do doutor Fábio Liporoni O fator decisivo para mim foi pela forma de entrada e pela facilidade de pagamento O mais me chamou a atenção foi a questão do acabamento e do espaço físico do local Essa é uma nova etapa da minha vida que está começando Música